A única qualidade que você possui é a rapidez. Até quando vai aguentar? Porra! Vejam só isso, a sala está se congelando. Não é só a sala, não. Nós também estamos ficando congelados. Que loucura. É isso aí, Riei. Você nos pegou um grande susto. Mas vejam, desta vez, Riei perdeu completamente o controle da fuga. Como é? Resolveu se entregar, Riei? Mas agora é tarde. Não adianta choramingar. O seu destino já está traçado. Não adianta chorar, Riei? Riei! Riei! Descobre-se! Riei! Foi muito esperto, mas na próxima vez vai morrer. Por que está rindo? Se você pensa que vai me derrotar com este golpe, está muito enganado. Mas que droga! Tudo bem. De novo ao ataque. Agora você vai morrer. Não haverá a próxima vez. Ele fatiou o sujeito. Sabe de uma coisa? Eu não tenho a mínima ideia de quantos golpes ele deu. Eu vou mudar de opinião sobre ele. Ah, você é bom mesmo, hein, garoto? Mandou bem. Riei. Riei, quantas vezes você cortou ele? Dezesseis vezes. Caramba, foram dezesseis vezes. Puxa, eu só pude contar a metade. Para mim, sinceramente, só pareceu um facho de luz tremulando. E quando eu vi, o cara já estava em pedaços. Muito bom, garoto. Eu gostei muito. E se fosse lutar contra você, com certeza eu ia perder, sabia? Não tenho certeza. E eu que estava até jurando que ele ia responder que era óbvio. Ele mudou muito desde que chegou aqui. Eu acho que é por causa da sua influência, Yusuke. São os cretinos. Agora eu tenho que matar todos eles pessoalmente. Eu vou enterrar todos eles. Senhor Suzaku! Senhor Suzaku! Sim, Murugu. O senhor não vai acreditar, mas parece que os três foram derrotados. Não se intrometa onde não deve. O que foi que você descobriu sobre Yusuke e Urameshi? Eu vou te contar uma coisa muito interessante. Primeiro, olhe atentamente para o mundo dos homens. Descobri o ponto fraco daquele rapaz. E qual é? Essa jovem, Keiko Yukimura. Estuda na mesma escola que o Yusuke. É a namorada dele? Digamos que sim. Na verdade o relacionamento deles é meio infantil. Ah, muito bom, muito bom. Nós vamos concentrar os homens atacados pelos insetos nessa escola. O sangue daquela jovem servirá como aperitivo. Será o prelúdio da matança. E ele vai sofrer as consequências por ter me desafiado. Eu vou mostrar a ele o corpo mutilado da garota. O prelúdio da matança. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Os homens atacados pelos insetos começaram a agir em grupo e eu perdi totalmente o controle. Tá bom, volta pra cá. Você está correndo o risco de vida e pode morrer, Botan. Anda, volta pra cá. Ei, senhor! Botan, tudo bem com você? Tinha um problema. Desculpe, mas eu acho que não vou poder voltar, não. Botan! Mas o que está acontecendo? É a escola do Yusuke. Ainda não foi para casa, Yukimura? Oi, professor. O dia do provão está chegando. Volte para casa e estude. Eu sei que você tem grandes chances de ficar entre os dez primeiros. Eu estou indo. Só vou organizar as pastas do grêmio infantil. Você tem visto o Urameshi? Há vários dias que eu não o vejo na escola. Ah, eu não sei dele não, professor. Tudo bem. Acho bom afastar-se dele. Para o seu próprio bem. Tá legal. Hum... Ah, eu preciso começar logo. Tá tudo bem, professor? O senhor deseja alguma coisa? Keiko, eu já não mandei você ir embora. Professor? Ah! 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 Todos aqueles que não me obedecem merecem morrer. Você entendeu, Yukimura? Ele está muito esquisito. O que será que aconteceu, hein? Keiko, espere. Ah! Não, por favor. Ah! 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 E aí, o que será que aconteceu? Ah! 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 O que foi, Coabra? O que houve? Eu tive um pressentimento horrível. Eu estou preocupado com a cidade. Só espero que não tenha acontecido nada. Infelizmente, meus amigos, nós não sabemos de nada. Nem quanto tempo se passou. Precisamos derrotar logo o último monstro. Temos que nos apressar. Temos que matar o último inimigo. Será que aconteceu alguma coisa com Kiko? Os homens atacados pelos insetos perseguem Keiko. A grande batalha entre Yusuke e Suzaku está para acontecer. Yusuke sairá vitorioso desse grande perigo. Rápido, Yusuke! A vida de Keiko está em perigo. Suzaku é o líder dos monstros do inferno. Eu não tenho nenhuma solução rápida. Eu conto com a garra de vocês. Próximo episódio, o último monstro Suzaku. Eu não fiz você ressuscitar por acaso.